Gente, eu tô aqui hoje, aqui no posto Sinuelo, onde eu peguei a Dani pra viajar da outra vez. Então, mais ou menos uns 17 dias, né Dani? Por aí, né? Longe de casa, assim. Então não chegou a 20, porque assim, deu muito certo, assim, como eu adiantei um pouco na estrada, aqueles dias que a gente tocou até tarde, o cliente recebeu a gente antes, então não fiquemos aquele tempo que eu planejava, 20. Mas é como eu falei pra Dani, eu falo 20, porque às vezes a pessoa vem, né, tá com o pensamento de chegar antes, e daí demora, daí é ruim, então a pessoa sabendo que já vai ficar bastante tempo, aí é melhor. Então, assim, hoje aqui eu posto Sinuelo, onde eu peguei a Dani, só que eu peguei do outro lado, daqui, porque a Dani mora em Barra Velha, né? Até vocês perguntaram, a Dani é gaúcha, natural de Porto Alegre, mas ela tá morando o quê? Três meses aqui em Barra Velha? Quatro meses, vai fazer cinco. É, em Barra Velha, mas ela morou em Joinville antes, né, o quê, quanto ficou, quanto tempo? Ah, em Joinville eu fiquei acho que cinco, dois anos. Dois anos, e agora mora em Barra Velha, que é aqui perto do Sinuelo. Aí agora, a gente até combinou com o marido dela pra pegar ela lá na van e de Barra Velha, que fica mais perto, daí não precisa vir aqui, porque como eu tô voltando, fica melhor, né? Então aí a gente parou aqui, a gente dormiu aqui, tomou café aqui, tava lá conversando com os seguidores, meu lá, que já sabia de tudo, vem gente boa, eles também são gaúchos, que tão indo pra lá pro sul. Aí a gente demorou um pouco, porque fizeram uma excursão, aí eu acho que agora a economia já tá voltando, porque tem uma excursão que parou aqui, a fila, a fila, gente. Ih, meus. Dava, assim, volta na quadra, então demorou um pouquinho, até já clareou o dia, já é tarde um pouco, né? Aí a gente vai ligar pra ele pra vir ali pegar a Dani, pra ela ficar na casa dela e eu seguir viagem, né? Mas Dani não fica triste, porque eu já falei pra ela que nós, tipo, daqui a pouco a hora que ela vai fazer as coisas na casa dela, ela quer ir pra Porto Alegre lá pra ver as coisas dela, que ela tem negócios lá em Porto Alegre também, e depois ela me avisa que ela vai de novo, com certeza, porque eu adorei a companhia da Dani, muito gente boa, muito querida, assim, Deus mandou uma pessoa que se dá, se encaixasse tantos pensamentos, ideias comigo, já sabe o meu jeito, me ajudou, fazia as coisinhas e algo e isso, então isso é muito bom. Quem nunca for viajar com alguém, leva, porque vocês vão gostar, eu adorei. É legal ter uma pessoa que ajuda, porque assim, ó, pegar uma água pra tomar se torna às vezes perigoso, dependendo como que é a água, como que é a coisa e tal, e tem uma pessoa que pode fazer tudo isso, ainda é uma companhia pra conversar e a gente se divertir, é muito bom, né? E a Dani quer se despedir de vocês, né? Nós já estamos saindo daqui e o marido dela já vai levar ela. Ai, gente, eu quero dizer assim que eu já tô com saudade, que pra mim foi uma experiência única, né? Como eu venho falando, a viagem desde a nossa descida, eu tenho a muito agradecer à Aline por ter proporcionado isso, porque eu sempre admirei muito essa profissão de caminhoneiros, né? Eu sou seguidora dela, então eu sempre via ela ali na telinha, como milhões de pessoas vêem também ela. Então assim, hoje eu ter tido essa oportunidade de estar aqui por esses dias todos, assim, pra mim é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e eu já admirava, como eu disse, já admirava muito a profissão de caminhoneiro. Hoje eu admiro muito mais e se eu era fã da Aline, hoje, nossa, eu fiquei muito mais fã dela, né? Então assim, eu só tenho a agradecer, eu só tenho gratidão por ela, por vocês, gente. Obrigada de coração pelos tratamentos nas paradas, né, Aline? Então as pessoas vinhas... Hoje a gente já conhecia, já falava umas coisas, né? Eu fico um pouco emocionada, eu posso chorar, gente, eu não quero chorar aqui pra vocês. Então assim, os lugares que eu parei, nossa, fui tão bem recepcionada. Foi todo mundo, né? Todo mundo falando, que legal. Porque pra mim foi tudo muito novo, né, Aline? Que nem eu falei pra ela. Tudo foi novo e pra mim foi tão bacana, assim, os perrengues que eu passei e os que vocês passam. Então assim... Incorporou bem na pele, assim, bem certinho, né? E aquela visão também, assim, eu acho tão bacana da Aline ter trazido, gente, porque a gente, como seguidora dela, às vezes, muitas vezes, a gente fica com aquela imagem, ah, que a Aline é uma mulher muito bonita. E às vezes a gente pensa assim, ah, não, ela só é um fake aquilo ali, ela só pega de... né, é alguém que faz pra ela e ela que só vai ali... Gente, eu tive 24 horas. Nossa, a Aline é show de bola, é de uma humildade, simpatia. Aquilo que vocês veem quando vocês tiram a foto é verdade, é real. Então assim, comigo ela foi... Eu não tenho palavras pra dizer, assim, a atenção, a preocupação. Tu quer comer alguma coisa? Ou tu quer beber alguma coisa? Então assim, gente, só gratidão. E já tô com saudade de estrada. Eu tava comentando com a Aline, né, Aline? Nós já tá com saudade dos índios, ó. Olha que nós fazemos... É, porque muita gente, né, Aline? Muita gente, é. Então assim, pessoal, dá uma muito obrigada de coração, assim, ó. Vai ter replay, vocês aguardem. É, aí vocês que agora, se gostaram da minha companhia aqui com a Aline, aí fazem... Isso, escrevam nos comentários, tal, mas vai ter replay, a Dani vai vir, eu já tô falando pra dentro uma hora, nós vamos até pro Nordeste, pra ir lá experimentar as praias lá, né, aquelas coisas, é muito top mesmo. Então é isso aí, né, gente? Então agora, acompanha esse vídeo, que nós vai... Tá chegando agora nesse mesmo vídeo, lá na Barra Velha e tal, o marido da Dani vai lá receber ela, depois de tantos dias, né? E vamos ver se reencontra, agora vai ficar com o marido dela, eu vou pra minha casa, e em breve nós vamos ter um replay de tudo isso que a gente tá vivendo, porque foi muito bom esses dias, a experiência foi boa, tanto pra mim, quanto pra Dani, assim. E é isso aí, então vamos dar um abraço aqui, Dani. A gente vai se despedir, mas lá vai ter mais um pouquinho. E vamos aí acelerar o carro em busca do Barra Velha pra te deixar lá com o teu marido. Hoje é dia 25 de setembro de 2021, eu sou o marido da Dani, da Daniela, né, que está viajando com a Aline. Hoje fazem 14 dias que ela saiu, né? Foi no dia 11 de setembro, e agora eu tô indo lá pra Havan, em Barra Velha, pra recepcioná-las. Recebeu o meu amorzinho que tá voltando de viagem, Danizinha, nota 10, a Aline também, nota 10. Então é isso, foi uma experiência importante pra Dani, ela me pediu, e que eu nunca poderia proporcionar, né? Porque uma vez que não tenho caminhão, não está nos nossos planos ter, né? Então ela nunca tinha viajado de caminhão, foi muito importante isso pra ela. Então agora estamos indo. Bora lá, pra Havanha de Barra Velha. E daqui a pouquinho, a gente continua mais alguma filmagenzinha da chegada do Transformers lá. Tá bom? Agora... Bem-vindo! Yes! 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 Olha ali! O Transformers chegou! A Alinezinha vindo com seu Transformers. Que legal! Olha isso, gente! Chegaram elas! Viagenzinha de Rondônia a Santa Catarina. Vamos aguardar as duas descer. Coisa maravilhosa! Na frente da Havan. Meu amorzinho, chegando! Que coisa linda! Olha isso! Olha isso! Que alegria! A Alinezinha voltou naquele caminhão com o para-choque duro! A linda Orlando está feliz agora porque chegou a Alinezinha. Coisa mais linda! Mas meu nome é Ronei. Estou feliz! Olha agora a nossa youtuber aí, maravilhosa! Aline! Chegando de viagem, descendo do seu carrinho. Que benção! Olha aí! Olha isso! As duas aí finalizando a viagem e o Transformers. Aí, ó! Bem limpinho! Maravilhoso! Coisa linda! Então, hoje fazem 14 dias que essas duas subiram para Rondônia. Foi uma viagem maravilhosa, acompanhamos pela internet e agora estão aí, ó! Chegando! as duas sorrindo. Não sei quem é que falou mais. Se foi a Dani ou se foi a Aline. Mas eu acho que foram as duas. Pelo jeito aí, pelo esse jeito das duas aqui, ó! Dá pra ver que foram as duas. Acho que não sei quem é que tem a língua mais solta ali, mas tudo bem. Deu certo! Deu tudo certo! Então tá bom! É isso aí, gente! A Dani está entregue, né? E vamos nessa! Agora vai ter replay, que eu já falei pra ela, ela já se despediu, vai ter replay dessa viajada que ela gostou bastante. pode ficar mais uns dias, outros dias sem a Dani, né? Pra essa viajada, né? É isso aí! É isso aí! Que denso! Legal! Até mais! Valeu! Valeu! Até a próxima! Até a próxima! Sucesso aí! Dani, seu amor, te espera! Ó! Olha lá! É! Olha a saudade do homem! É! É! que bom! Ai, Jesus! Que bom, né? Chegar em paz, segurança, todo mundo certinho, tranquilo, só ouro! Deixa eu descer lá também! Pera aí! Olha agora a nossa youtuber aí, maravilhosa, Aline, chegando de viagem, descendo do seu carrinho, que benção! Olha aí! Olha isso! Oi, ó! As duas aí, finalizando a viagem, e o Transformers, aí, ó! Bem limpinho, maravilhoso, coisa linda! Então, hoje fazem 14 dias que essas duas subiram pra Rondônia, foi uma viagem maravilhosa, acompanhamos pela internet, e agora estão aí, ó! Chegando, as duas sorrindo, não sei quem é que falou mais, se foi a Dani, ou se foi a Aline, mas eu acho que foram as duas, pelo jeito, esse jeito das duas aqui, dá pra ver que foram as duas! Acho que não sei quem é que tem a língua mais solta ali, mas tudo bem! Deu certo! Deu tudo certo! Então tá bom! É isso aí, gente! A Dani está entregue, né? E vamos nessa, agora vai ter replay, que eu já falei pra ela, já se despediu, vai ter replay dessa viajada, que ela gostou bastante, vai ficar mais uns dias, outros dias, assim, a Dani, né, pra essa viajada! É isso aí! É isso aí! Que benção! Legal! Até mais! Valeu! Valeu! Até a próxima! Até a próxima! A Dani acabou de deixar a Daniela, e ela tá subindo ali, no Transformers, é isso aí! Vou filmar a saída dela aqui! Olha a Daniela ali, aqui, ó! Aqui o Transformers! Dá um tchauzinho, tchauzinho! Dá um tchauzinho pra Aline! Tchauzinho! Tchauzinho, Aline! Boa viagem! Olha a Daniela ali na frente do caminhão! Não, 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 não! Vê se eu posso! Boa viagem, Aline! Valeu! Tchauzinho, Aline! Tchau, Aline! E tá aqui a Daniela! Tchau, Dani! Tchau, tchau! Tchau, Aline! E aí, ó! Isso aí! Beleza! Obrigada.